Oi pessoal, tudo bem? Vou estar ensinando vocês a fazer essa massa de panqueca. Então vamos precisar de um copo de leite, a mesma medida de trigo, tá? O mesmo copo. Daí vamos estar utilizando dois dedos de óleo, tá bom? Da mesma medida os copos. Uma colher de sopa de sal e um ovo. Vamos colocar tudo dentro do liquidificador mesmo e bater. Depois de batido ele vai ficar nessa consistência e está prontinha a nossa massa. Na frigideira quente vamos colocar a medida de uma concha de feijão e vamos espalhar para ficar aquela panqueca de massa bem fininha, sabe gente? Então a gente espalha com a frigideira ligada mesmo, tá? Ela tem que estar quente. Aí você vai perceber que a panqueca começa a mudar de cor e de textura. E aí você vai fazer o teste com uma espátula, você passa aqui na beirada da sua panqueca e vê se ela está soltando da sua frigideira. Se ela estiver soltando você vira. Você pode deixar ela mais clarinha, mais moreninha. Nesse caso eu deixei essa um pouquinho mais corada. Daí a gente vai agora retirar, faz esse teste com a espátula. Se ela estiver deslizando é porque ela está pronta para ser retirada, tá bom? Então agora a gente retira e vamos fazendo as próximas panquecas. Aí nesse caso agora eu vou estar mostrando para vocês que vocês podem estar fazendo assim, olha, jogando a concha e fazendo esses 360 na frigideira para a massa ir se espalhando com o movimento da frigideira. Também dá para se fazer desta forma, tá bom? Então gente, essa medida rende 9 panquecas, tá bom? Aí você pode deixar ela mais clara, mais escura. Olha, a expressura, gente, tem que ficar dessa aqui. Olha, ela é bem fininha, que dá para ver a sombra da minha mão. Vocês estão vendo? Olha, a sombra. Então essa é a textura ideal, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e tchau! Tchau!